Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Quais são os direitos dos idosos? Doutor, às vezes eu vou precisar de relatório para fraldas, interditar, relatório para transporte. O médico é obrigado a fazer isso? O senhor já passou por alguma situação de saia justa em que o paciente chega... Olha esse exame aí, doutor! Doutor, fiquei sabendo que a saúde mental é a primeira causa de afastamento no meio de profissionais da área de saúde, de carcereiros, professores e que os médicos tenham severos problemas de relacionamentos com os peritos. Isso é realidade? O que acontece de verdade nisso tudo, nessa relação? Agora, você não saia daí porque eu vou dar todas as explicações. Temos várias discussões a esse respeito. Agora, não perca! Oi, pessoal! Começa agora o programa Mania de Médicos. Mais uma edição, agradecendo sempre a audiência de vocês. São centenas de pessoas me parando, dizendo que estão assistindo. O que é mais interessante da repercussão é que está indo até pacientes procurar a gente nos consultórios por causa do programa. Então, muito obrigado, mas só o fato de saber que vocês estão assistindo, e melhor ainda, que estão gostando, isso aí me deixa muito tranquilo, muito feliz, porque o objetivo é esse. É levar informações da área médica, mas de forma diferente. A ideia é fazer uma ponte entre o consultório, o que acontece dentro de um consultório, dentro de uma clínica, dentro de um hospital. Os problemas de relacionamento, não só os da patologia. Os da patologia são fundamentais, mas os problemas de relacionamento para você tentar entender como é que é a cabeça de um médico. Está entendendo? Para que você perceba que não é tão fácil o médico, não é tão truculento, não é tão bravo, não é tão incoerente quanto você imagina que seja. Agora, você tem que entender, esse é um programa que tem que ter blocos, e ele foi programado em quatro blocos. Nós, rotineiramente, estamos fazendo em três. O enfoco que é destinado para aqueles assuntos master. Nós, no ano passado, falamos sobre cefaleia. Esse ano, nós estamos falando sobre idosos, sobre longevidade. Em seguida, nós temos o Fique por Dentro, que é aquele bloco destinado para aqueles assuntos especiais. Assuntos que, geralmente, as pessoas me param e falam, olha, tem uma curiosidade, um assunto, e eu gostaria que o senhor comentasse. Finalizando, nós temos o quê? Nós temos o Deu na Imprensa, que é aquele bloco destinado para aqueles assuntos que saem em jornais, rádio, televisão. E você gostaria que um médico com formação jornalística, que é o nosso caso, comentasse a respeito de determinada notícia, principalmente os bastidores, os segredos. Não só ler a notícia, como se fosse um jornal falado. A ideia é discutir aqui e dar. Dar alguma coisa em troca para vocês, já que vocês estão tirando um tempinho para ver esse programa. No enfoco de hoje, a nossa pauta é o idoso e seus direitos. Quais são? Nós sabemos que os idosos têm direitos garantidos. Ele pode passar na frente de todo mundo. Ele tem direito a conta, a medicação, tem direito a transporte gratuito a partir dos 62, 60 anos. Então, tem diversos direitos o idoso. Mas, em relação à saúde, nós temos que comentar alguns assuntos aqui que é de seu interesse. A começar, primeiro, sobre o fato de que nós temos que, às vezes, fazer o relatório de interdição. Isso é importante porque chega um ponto que o idoso, com um processo demencial, ele, através de testes, se percebe que ele está em um grau tal de comprometimento cognitivo que ele não vai conseguir atuar na vida civil. Aí, o que acontece? O banco não aceita mais a assinatura do cheque. Ele não tem mais como digitar a senha no banco. Então, ele vai, geralmente, a família vai procurar o médico especialista. O clínico vai mandar para o neurologista. A partir daí, você precisa saber de algumas coisas. Uma delas é que não tem como você chegar no consultório e dizer o seguinte, doutor, eu preciso que o senhor faça uma carta de interdição. Não funciona assim. Eu recebo diversos idosos e que alguns filhos querem já que eu preencha um determinado documento. Ah, doutor, eu tenho pressa, pô. Pô, o senhor tem que entender isso, eu não tenho tempo para trabalhar. Olha, não funciona assim, não. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro o seguinte, é preciso saber que esse relatório de interdição, o médico vai colocar apenas a história, o grau de que está de demência e, para tanto, são necessários um roteiro pré-estabelecido. Um deles diz respeito a fazer o teste cognitivo que o médico faz na hora, que é o MEN, que é o teste de memória, que a gente pergunta que dia é hoje, que data é hoje, que mês nós estamos, qual o ano. Depois perguntamos, damos três palavras. Quem está me assistindo sabe muito bem como é que é. Esse teste pode ser feito na hora. Logo em seguida, para que o juiz aceite... Ah, doutor Estélio, pode parar. A moça do cartório disse o seguinte, é só o senhor dar o relatório. A moça do cartório não é médica, entendeu? E aí, quando eu peço, é o seguinte, vai lá, volta no cartório e pede para ela dar isso por escrito. Então, esse papo, você que está em casa, tem algum parente, tem algum idoso que você vai precisar de um relatório, isso é papo para dormir, tá certo, pessoal? Então, vai ser necessário o quê? Vai ser necessário fazer um eletroencefalo, vai ser necessário, muitas vezes, também no roteiro pré-estabelecido, uma ressonância magnética do crânio, para a gente ver como é que estão essas estruturas cerebrais. Em seguida, o paciente traz para a gente tudo isso. Aí, de posse, sabendo tudo isso, nós vamos fazer um relatório do estado mental com o CID, dizendo que grau está de processo demencial. Não adianta fazer uma solicitação que é comum. Doutor, põe meu nome aí, que o senhor vai colocar, que o senhor está, o meu avô, o meu pai está sendo interditado. Põe meu nome. Olha, pode esquecer, eu já fiz isso uma vez. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que, logo em seguida, eu fiz isso para uma moça aqui no interior de São Paulo. Uma semana depois, 15 dias, aliás, depois que eu atendi essa moça e a mãe dela, o irmão veio, doutor, olha a besteira que o senhor fez. Minha irmã está passando todas as três fazendas, a BMW, o carro, a lancha. Aí, delineou uma série de bens que eles têm e que a filha passou para o nome dela. Bom, primeiro que isso não é da minha conta, mas ficou a lição. Eu perguntei para o pessoal do jurídico que disse o seguinte, vai fazer só o relatório de interdição. Quem vai decidir depois é lá o juiz, porque eles vão ter que abrir um processo. Pessoal, fica aí que eu já volto já já, tá? Pessoal, fica aí que eu já volto já. Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. A Dimete é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimete.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Média, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta. Nós estamos hoje no Enfoco falando dos direitos dos idosos, né? E na área médica, é claro. E nós falamos primeiro na interdição, tá? Do que é necessário. Então se pede o eletroencefalo, se pede a ressonância e se faz os testes cognitivos que o médico faz no consultório. Ah, doutor Stébio, eu... O outro médico disse que olhou na tomografia e que é só o neuro escrever. Então pede para o outro cara fazer, pô. Ele é médico tanto quanto... Não, disse que tem que ser o neuro. Ó, tô cansado de ouvir besteira que o outro médico disse. Então, meu amigo, se você ouvir o outro médico, vai lá, volta lá. Pra que que tá me procurando? Não, porque o doutor disse que é um neuro. Besteira. Besteira. Ele é tão médico quanto eu. Então, naturalmente que tem juiz que vai querer só um neurologista ou um psiquiatra. Geralmente, essa seara é do neurologista mesmo. Mas tem que seguir esses trâmites, porque senão o protocolo... E você precisa entender o seguinte. Cada consultório tem um protocolo. E o nosso tem e diz que precisa do eletro, precisa da ressonância. E eu vou fazer o teste cognitivo. Só posteriormente, posteriormente eu vou emitir esse laudo, porque qualquer coisa, quem responde é o médico aqui. Outro benefício que o idoso tem, que geralmente me pede, é relatório pra conseguir fralda pro idoso. E já adotou, põe umas 500. Não é assim. A gente tem que fazer a conta. O mesmo critério, precisa deixar claro. Não adianta você que tá em casa, sair do seu carrão aí, seu avião e até um consultório. Porque, pessoal, pasme. O cara tem dinheiro, faz um convênio. E esse recado, esse comentário que eu tô fazendo, é pra aqueles que têm dinheiro, mas são incapazes de pagar uma consulta particular pro pai e pra mamãe. Aí o que eles fazem? Eles fazem aqueles planos de clínicas populares pra não gastar nada com o idoso. Pra mim, o problema é seu, você é que... Aí eu tratei meu pai muito bem, dava do bom e do melhor pra ele, entendeu? Mas isso é outra coisa. Então, o cara já chega direto, ó, preciso de um relatório aí, o cara diz que é o senhor que vai dar, entendeu? Eu quero um relatório pra pegar fralda. Ele já fez o diagnóstico. Já foi feito o diagnóstico de doença do Alzheimer. É só o senhor escrever aí, bater seu carinho. Não é não, meu amigo. Não é não. Vou examinar esse paciente, vou pedir ressonância. Mesmo roteiro. Eletroencefalo. Vai fazer tudo isso. Só depois é que eu vou emitir esse laudo. Finalmente, aí nós temos um outro relatório. É o relatório de aposentadoria. Todos nós estamos sabendo o seguinte, que o governo federal está convocando idosos, pessoas que foram aposentadas há 10, 15, 20 anos, e o cara volta a procurar, tem que voltar a procurar um neurologista. O ideal é que ele procurasse um neuro dele. Não, mas o neuro já morreu e cobra muito caro, 700 reais, a consulta do neurologista. Aqui, aqui do cartão aqui, nossa, desse cartão aqui, eu fiz esse planinho porque é baratinho, viu, doutor? Como o cara parece que tem, sai de casa pra ofender o médico. É muito baratinho, viu, doutor? Então, o senhor, é supermercado, tá? Faz aí, baixa aí a caneta aí, escreve aí o relatório dizendo que ele está sem condições. Olha, pode esquecer, pode esquecer. Vai ser todo o roteiro pra passar, vai fazer eletroencefalo, vai fazer ressonância magnética e vai passar. Ah, doutor, pô, o senhor gosta de encrencar. Procura outro médico, cara. Eu falo assim, ó, meu amigo, você veio aqui pra brigar comigo? Quem comanda aqui sou eu, não é você não, amigo. Quem é o dono do bastão aqui sou eu, o canetaço aqui é meu, o carimbo é meu, quem estudou foi eu. Pô, doutor, o senhor é grosseiro, não é não. É que o cara chega lá de BMW e se acha no direito, porque fez um plano, de querer isso. Então, pode esquecer. Então, vamos só dizer pra você aqui, pra lembrar, também se você foi aposentado, vai ter que fazer tudo de novo, senão não tem condições. Tá certo, pessoal? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Esses são os três que a gente mais gosta de discutir. Fica aí, porque daqui a pouco eu volto com o FIC por dentro, tá bom? FIC por dentro, tá bom? Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Med, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, agora estamos no bloco Fique por Dentro. Esse bloco, como nós comentamos, é aqueles assuntos que ocorrem no dia a dia, aquela que você gostaria que discutíssemos aqui. A nossa pauta hoje é um assunto que aconteceu recentemente em uma das clínicas que eu trabalho. São só umas 20. Pobre você tem que entender. Vem cá, meu amigo. O pobre tem que se ferrar. Médico pobre tem que trabalhar. Eu trabalho em mais de 15 cidades e sofro todo tipo de intercorrência. Uma delas foi uma coisa extremamente chata que eu fui para casa, assim, pensando, eu falei, caramba, é esse seu lado? Os pacientes pensam que a gente ganha dinheiro com medicina, mas não sabem a carga negativa pelos quais o médico sofre. Então, vejam só, passou um paciente comigo, e ele entrou junto com a esposa e o outro. Você primeiro precisa entender que quando o paciente entra no consultório, a gente dá uma olhada de baixo para cima e de cima para baixo. Aliás, o meu avô dizia o seguinte, que era médico, dizia o seguinte, O médico ideal é aquele que entra na alma do paciente. E eu, pelo menos, tento fazer isso. E eu senti que essa paciente tinha uma amargura. E o marido já chegou com uma ressonância. Olha aí, doutor. O cara nem falou boa tarde. Olha aí. A gente, quando vê uma grosseria dessa, a gente para. Espera aí, pô. Falei, calma, meu senhor. Como é o nome da sua esposa? Qual a idade da sua esposa? Médico que é um pouquinho mais, tem maestria, a gente tenta contornar a sua esposa. Calma, meu senhor. Diz a idade da sua. Por favor, minha senhora. Não, doutor, eu tenho 58. O cara já deu. O marido já recostou na cadeira. E aí eu fui examinando a paciente. Porque a gente já vai examinando para ver, para a gente captar alguma coisa no ser humano. Nós trabalhamos com a humanidade, com os seres que habitam nessa terra aqui, nesse planeta. E ele tem umas nuances que só um médico pode entender. Só um médico que tem a sensibilidade exacerbada para conseguir transmitir, compreender o que está acontecendo. E eu continuei. E um homem assistindo. Doutor, eu paguei a consulta para o senhor dar uma olhada aqui nesse exame. Pô, veja bem, meu amigo. Você que está em casa aí. O cara não falou o problema do paciente. E aí eu intervi. Eu falei, meu senhor, a consulta começa assim. Por que o senhor veio aqui? Olha, eu não estou gostando não, hein, doutor. Estou gostando não, hein. Paguei a consulta, hein. O senhor está de má vontade, né. Não sei por que o cara... Quem que fala essa má vontade. Eu falei, pô, meu amigo, eu não estou de má vontade. Estou tentando fazer o meu trabalho. Vou ajudar o senhor. Amado mestre, eu vou te ajudar, amado mestre. Uma consulta começa assim. Doutor, eu vim aqui porque minha mulher está sentindo isso. Há quanto tempo? Eu vou perguntar, há quanto tempo? Então o senhor diz, a queixa e há quanto tempo? O cara fez assim. E eu falei, não vai dar certo essa história, né. Falei, meu amigo, por favor, diga aí. Tá, tá, tá. Tá bom, doutor, tá bom. Vou fazer o que o senhor quer, viu, doutor. Nessa entonação. Aí quem se assustou foi eu. Falei, caramba. Aí o coração da gente, vocês podem achar que não, né. A gente não fica com medo, né. Mas o coração dispara. E a gente vê que tem algo errado aí. Tá? Eu já imaginei o que que é. Mas só vou contar pra você daqui a pouco. Fica aí. Vou prender você aí. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia pra fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, tô aqui pra convidar vocês pra visitarem o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi pessoal, estamos de volta. Eu estou contando de um caso da pauta do programa hoje que se chama... Olha o exame aí. Então esse homem ficou... Eu estava falando para vocês que o marido retraiu. Espera aí. Calma. Tá, doutor. Minha esposa foi operada há oito meses de um tumor no cérebro. Eu já tinha visto a cicatriz na testa dela, como foi, bem na região aqui frontal e temporal. Ela foi operada em um hospital público de São Paulo. E nós estamos já marcado um tratamento na Unicamp. Já está tudo acertado. Mas eu quero que o senhor veja esse exame. Falei, calma aí, meu amigo. Calma aí. Não tem problema. Eu peguei o exame. Vamos daqui, eu vou abrir para não ficar ping-pong. É sim, não, que não vai dar certo. Vamos daqui, abrir. Estou olhando, pronto. Só faz um favor. Me entrega. Porque tem que ter uma origem. Você não pode. O advogado, o médico, não vai saber pegar uma causa sem saber a origem. Está certo? Se o neurocirurgião operou a paciente, tinha um tumor. Eu quero o relatório dessa cirurgia. Não trouxe, doutor. Porra, assim não dá, hein. Falei, peraí, meu amigo. Então faz um favor para mim. Com toda educação, me veja a ressonância antiga para eu dar uma olhada. Não trouxe também, doutor. Porra, só está de má vontade. Está pegão pesado, hein. Eu estou perdendo a minha paciência, hein. Então você já dá uma puxadinha na cadeira, né. Vai que esse cara vai vir para cima de mim e tem que se armar, né. Falei, meu amigo, por favor. O senhor está perdendo a paciência porque eu só quero trabalhar, porra. Sabe? Me diz aí, cadê o relatório, o senhor tem alguma... Não trouxe nada. É só para o senhor olhar. Essa porcaria que está na sua mão. Será possível? Tá bom, meu amigo. Vou olhar, pô. Abri a tomografia e vi que realmente... E ele já sabia que é pior que o doente não é burro. O médico que achar que o paciente é burro, ele é mais burro que o paciente. Então, o paciente já sabe a resposta, né. Você olha a tomografia, vê que tem o local que foi operado lá direito. Apesar de eu não ser neuroradiologista, a gente não olha o laudo do radiologista, mas dá uma olhadinha. E a gente vê que tem alguns sinais no lado esquerdo. O que isso significa? Isso significa que esse tumor está recidivando. Pela experiência deste médico, 32 anos de profissão, dá para entender que tipo de tumor é. Um grioblastoma multiforme, provavelmente um tumor maligno. Para vocês terem uma ideia, eu já tratei de família que matou cinco membros da família. E fui eu, o neurocirurgião, e tentei acompanhar todos eles. A gente opera, mas o tumor é tão desgraçado que ele vai matando aos poucos quando ele não dá filhotes, né. É um tumor maligno, agressivo, daqueles de acabar. Era o dessa paciente. E matou, inclusive, a minha mãe, né. Matou, inclusive, a minha mãe. Fui eu que descobri essa porcaria desse tumor que eu odeio tanto ele. Mas a gente é profissional, né. E no caso dessa mulher, eu percebi, aí que está a chave do negócio. A moral da história. Esse homem foi no meu consultório, esse homem tomou informações sobre mim. Não que eu sou o melhor médico, não que eu sou o craque, o cara. Não tem nada disso, não. Nós, médicos, não pensamos assim. Pensamos que nós somos dedicados, somos profissionais e que nós vamos atrás. Mas este homem veio atrás de uma coisa. Ele veio atrás de uma esperança. Ele queria que eu dissesse ou desse uma luz para ele em relação à mulher dele. Ele já estava com a consulta marcada em um hospital aqui da Unicamp. Já está com tudo montado, mas alguém falou para ele que é alguma experiência minha. E ele veio atrás de uma luz. E ele não teve essa luz. Não teve essa luz. Porque eu olhei e repeti. O que o senhor propõe fazer, doutor Stéb? Eu falei, olha, eu preciso repetir essa ressonância. Não vou fazer porque é muito caro, doutor. Bom, eu preciso também de outra coisa. Eu preciso do líquor. Pesquisa de células neoplásicas, essas coisas também. Quanto custa isso? Amigo, o senhor veio saber a minha opinião. Aí eu estou tentando ganhar um tempo, é verdade. Mas é necessário esses exames. Mas como o senhor já tem consulta marcada em uma universidade de renome, considerada até melhor do que a... Passou a Universidade de São Paulo. Eu acho que o senhor vai estar em boas mãos. Só isso? Pô, estou decepcionado, pô. Pô, fiquei quatro horas esperando o senhor. Aqui está lotado. Nunca vi tanta gente. Meu amigo, não tem culpa que tenha tanta gente. Pô, o senhor não está falando nada. O senhor não vai falar nada. Meu amigo, sua mulher tem uma recidiva de tumor. E... Vai precisar ser encaminhada. Ah, me dá essa porcaria aqui. Ah, sabe? Fora, pô. Fica quatro horas aqui esperando. Aqui para um médico. Ele não falou. Tocaria nenhuma. Não disse nada. Pô, perdi meu tempo aqui. Meu amigo. E eu levantei. Eu lamento muito. Não chega perto de mim não, hein, doutor. Não precisa fechar a porta não. E o cara continuou falando. Bosta para tudo que é lado. E foi embora. Bom. O que esse cara esperava? Realmente. Esse cara esperava realmente. Uma luz, um caminho e eu não pude dar. Então, a diferença do médico, do leito e do médico, do profissional é o seguinte. No caso dos outros casos, também foram a mesma coisa, entendeu? Apesar de eu não ter sido contratado para ser neurocirurgião dentro de umas clínicas que eu trabalho, infelizmente eu sou obrigado. Ou pelo trabalho, pela fama do bom trabalho que a gente faz, acaba trazendo o paciente. E eu lamento muito, eu espero que se esse homem estiver ouvindo, lamento muito pela sua esposa, entendeu? Mas, dessa vez eu não pude ajudar. Se outros casos aparecerem, eu espero que Deus me ilumine para tentar fazer. Daqui a pouco eu volto no Deu na Imprensa. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi pessoal, está começando agora o Deu na Imprensa, que é o bloco destinado para aqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão. E você gostaria que um médico discutisse esses assuntos. A nossa pauta hoje é saúde mental lidera a causa de licença médica. Você vai dizer, mas o senhor já comentou em outros programas sobre isso. Mas é importante a gente discutir por causa de um fator. O médico, como eu já disse para você, os meus clientes vão desde paciente de SUS, que eu não atendo SUS, mas eles procuram as clínicas que eu trabalho para poder se consultar. O paciente particular, infelizmente o paciente de convênio, não por causa do doente, mas por causa dos convênios. E, finalmente, os pacientes estatutários. O que é isso? Os pacientes estatutários são aqueles da Prefeitura, do Governo do Estado, e eles, as professoras, os carcereiros e daí por diante. Eles vêm procurar a gente. E aí nós temos um problema muito sério, que é com o pessoal, os peritos desse pessoal. É preciso deixar claro o seguinte para vocês, principalmente para esse pessoal que deve estar assistindo. Muitos deles ligaram para mim, disseram que acompanham o meu programa. Eu falo assim, o Astéria, eu estou achando até interessante algumas coisas que você faz, que você diz, tenta transmitir. Até um ponto, diminuiu até o choque. O médico, quando está no consultório, ele não está preocupado com o compreensão, vamos falar essa palavra bonita, compreensão, do seu trabalho que você faz como perito, não, meu amigo. Você, que está aí como perito do Estado, do município, nós médicos respeitamos muito o seu trabalho. Mas precisa deixar claro uma coisa para vocês. Os nossos propósitos são diferentes. O do médico que atua no consultório é fazer diagnóstico, examinar, ouvir o doente, examiná-lo, dar um diagnóstico, pedir os exames complementares e objetivando a melhoria física e mental do paciente. Nós não estamos preocupados com o fato de que você é uma barreira nesse caminho, não. Como assim, doutor Astéria? É claro que o paciente, por exemplo, que está, e isso é muito claro na saúde mental, hoje é preciso tentar entender, professor está levando porrada de aluno, ganha mal, ganha mal, professor ganha uma miséria, está trabalhando para o município, trabalhando para o Estado, ganha muito mal, está entendendo? Então, precisa deixar claro o seguinte, nós nos preocupamos é com o bem-estar do paciente, está certo? Então, o paciente chega, nós já fizemos a história, já fizemos os exames todos, ele fala, doutor, não tenho condições de trabalhar. É óbvio que vai ser dado dentro da legislação, dentro da ética médica, nós vamos emitir um laudo afastando esse paciente, geralmente por, no máximo, 30 dias. No caso do estatutário, é possível isso. Quando o cara é carteira assinada, é menos problemático, porque a lei diz 15 dias, depois a gente emite um relatório e ele vai para a perícia do INSS. Já o chamado estatutário, aquele que é da prefeitura ou não, a gente dá o afastamento e ele vai até o profissional para saber o que vai dizer. Normalmente, a gente ouve um lugar de desaforo, os donos de clínica vêm tudo conversar com a gente. O doutor, o senhor deu 45 dias para o paciente. E aí, incide um outro problema. Nós não podemos conversar muito com o diretor de clínica, que ele não é médico, ele é leigo. Então, espera um pouquinho que eu já volto, que eu vou finalizar isso aí. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Premium, Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal. Estamos de volta aqui para comentar o assunto que a saúde mental está como a primeira causa de afastamento de pessoas que são estatutárias. Então eu estou dizendo aqui o seguinte, não tem como eu me preocupar, inclusive também deixo claro para os donos de clínicas, o diretor clínico não vem falar com a gente porque sabe que a gente trabalha direito. Mas o grande problema é o gerente. O gerente vem conversar com a gente dizendo, ó, doutor, os caras deram uma ligadinha aqui, nós temos um contrato aqui de mais de 150 mil reais. Mandou, pediu para o senhor dar uma seguradinha aí nos seus relatórios. O senhor está dando relatórios de 30 dias, de 20 dias. Quando o gerente vem conversar comigo, eu faço assim. Respiro fundo, preparo a minha pata, meu pé direito para meter no peito, seja homem ou de mulher. Da porta, eu sempre digo o seguinte, da porta do consultório para dentro, eu só respondo ao diretor clínico, ao conselho regional de medicina. Não respondo a gerente, não respondo a dono de clínica. Isso em uma boa, não é para ser agressivo não. Porque no dia que dono de hospital, gerente, dono de clínica, dá a porta para dentro, mandar em mim, eu vou chegar em cá, vou rasgar meu diploma, vou queimar e vou deixar de ser médico. Em primeiro lugar estão os pacientes. Em último lugar está o dono da clínica. Deixar bem claro isso. Agora, a gente sabe também que paciente é um bicho danado, cara. Funcionário público também é um bicho danado, cara. Eu dou para um, aí, esse conta para o vizinho. Ai, sabe, tem um médico bonzinho lá, chamado doutor Steli, entendeu? Sabe? E é uma desgraça. Eles vêm como ninho. Não tem como eu resolver isso. Eu falo para a gerência, nenhuma boa, que são meus amigos. Eu falo, meu amigo, não tem como eu resolver isso. Doutor, o senhor é o rei das professoras, né? Elas estão todas vindo aqui. Pô, será que todas as professoras estão, assim, tão mal psiquiatricamente, cara? Caramba, tão ruim. Será que também o tipo de trabalho desenvolvido por elas é tão ruim assim? Meu Deus do céu. Sabe? Porque o que vem de cada vez que eu trabalho em determinada cidade do interior, gente, vem cinco a dez. Com ideação suicida, não tem jeito. Ah, mas está fingindo. Ah, meu amigo, não dá para estar fingindo. As histórias que ela conta não são fantasiosas. E também tem o seguinte, é preciso deixar claro para quem é perito do município, do estado, é preciso deixar claro uma coisa bem evidente, hein? Nenhum médico emite relatório sem ter um protocolo. E o protocolo meu é muito claro. Mesmo que o paciente tenha uma patologia psíquica, não vai deixar de fazer exame, não. É pedido o eletroencefalo. Geralmente, eu também coloco aí no pacote uma ressonância magnética. Quer dizer, dá trabalho para o cara, pô. Então, ele vai fazer um eletro. Ah, mas o estado demora dois anos. Então, o senhor se vira. O senhor não precisa se afastar. O senhor não está doente? O senhor não está doente? Então, vai fazer o exame. O senhor pode ter alguma coisa na cabeça. Então, esses relatórios são muito bem fundamentados para que a gente esteja bem calçados para não haver problemas também com o código de ética, com o conselho ético da clínica. Então, é preciso deixar claro você que está aí. Tá, pessoal? Não é emitido, assim, nenhum laudo a lá vão ter, não. Agora, esses laudos são repetidos. Se o paciente precisar de mais 30 dias... Imagina, um carcereiro. O cara está lá sendo ameaçado de morte. O cara, doutor, não estou conseguindo dormir. Você faz eletro e vê uma quantidade de ondas betas, que é ondas de alta frequência no cérebro. O cara está com ideação suicida. O cara não dói. Você vê que as olhas... Pô, eu vou repetir o afastamento. E outra, quem vai perder é ele. Eu parto do princípio seguinte. Ah, mas ele está mentindo, está fojando. Pô, o cara é um excelente ator, meu. Para me enganar que escrevo peça de teatro, claro que tem, desse, por exemplo, 100%, tem zero. Eu detectei 0,1%. Agora, o que precisa pensar em outra coisa, são as condições de trabalho desse pessoal, professores principalmente, merendeiras, carcereiros, pessoal que trabalha em penitenciária, as condições de trabalho dele, que está levando a um estágio tal de alteração comportamental que está infringindo agravos à sua... Falei bonito, hein, pessoal? Nossa senhora, ainda está... Só falou bonito, hein? Estou quase dormindo, desgraçado. Então, pessoal, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Lembrando o seguinte, muito obrigado a todos vocês. Quero mandar um abraço ao pessoal de Tapetininga. Essa sexta, não sei que dia vai passar o programa, vou estar em Tapetininga, né? Vou lá na Casa de Boulos, preparo o bolo aí, meninada, que eu chamo a gerente lá, a dona lá, de moça, ela fica brava, não vou dizer o nome dela, não. Vou lá comer uma beleza os bolos, a Casa de Boulos. Um abraço, pessoal, muito obrigado por tudo, tchau. Você assistiu Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Premium, Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem, e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médio, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você conhece a importância de doar sangue e medula? Quando se doa sangue e medula, não se está fazendo bem somente para o próximo, mas também para si mesmo. Doar sangue não dói, é rápido e salva muitas vidas. A quantidade de sangue retirada não afeta a sua saúde, porque a recuperação acontece imediatamente após a doação. e é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea. Doe sangue ou medula, doe vida. A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Conecte-se Obrigado.